Você sabia que você é amado e amada por Deus? Você sabia que Deus volta o seu olhar todos os dias para você? Somos amados por Deus. Esta é uma realidade da eternidade em nossa vida, de todos os dias. Este sentimento que tem que atingir o nosso coração em cada dia, em cada momento, somos amados por Deus. Há muita gente fragmentada neste mundo, porque não encontra ternura, não encontra compaixão. As pessoas estão divididas interiormente por aqueles maus recados dados na nossa sociedade, ainda mais em nossos dias, através destas redes sociais. É hora da gente amadurecer, tornar-se adulto um pouco mais, e compreender que Deus está olhando com amor para nós e, portanto, só podemos olhar com amor para as pessoas. Então, se deixe amar por Deus e procure amar Deus no seu irmão e na sua irmã. Amém. Amém.